Música Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo Hoje trago-vos aqui a estátua do Whitman Já retirei a estátua da caixa Aqui mostra a estátua Aqui está então a estátua Olha aqui o rosto, bem feito As armas Olha a camisa, muito bem feita Olha aqui os pormenores Os botões Olha a tatuagem E depois tem aqui esta base Bom, espero que tenham gostado do vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Música Um abraço a todos e até o próximo vídeo Música Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo